1, 2, 3, 4, 5, 6 Quando meu boi cachudo chega na arena não tem pra ninguém Sou da galera campeão do festival Sou raçaço, sou caprichoso A caixada pro meu boi vai tocar Ele vai balançar, vai estremecer E o contrário pra baixar vai correr E o contrário pra baixar vai se esconder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zero pra vocês, zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vem outra vez, zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zero pra vocês, zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 É melhor outra vez Sou campeão de verdade Sou o maior da cidade Quando meu boi cachudo chega na arena não tem pra ninguém Quando meu boi cachudo chega na arena não tem pra ninguém Sou da galera campeão do festival Sou raçaço, sou caprichoso Sou raçaço, sou caprichoso A caixada pro meu boi vai tocar Ele vai balançar, vai estremecer E o contrário pra baixar vai correr E o contrário pra baixar vai se esconder É, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zero pra vocês, zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vem outra vez, zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zero pra vocês, zero 1, 2, 3, 4, 5, 6 É melhor outra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6